Um novo relatório das Nações Unidas revelou que quase metade das espécies migratórias do mundo estão em risco. A perda de habitat, a caça e pesca ilegais, a poluição e as alterações climáticas constituem as principais ameaças à migração de várias aves, tartarugas marinhas, tubarões e outros animais. Os especialistas indicam que a deslocação destes animais para ambientes diferentes, consoante a estação do ano, é fundamental para a sua sobrevivência. O relatório baseou-se em dados existentes, incluindo informações da União Internacional para a Conservação da Natureza, que indica se as espécies estão ou não em perigo de extinção. Os participantes na reunião das Nações Unidas planeiam avaliar propostas de medidas de conservação, bem como a inclusão formal na lista de várias novas espécies em risco.